Eu vim lá do Nordeste, cabra da peste Eu vim lá do Nordeste, cabra da peste Eu vim lá do Nordeste, cabra da peste Eu vim lá, coisa linda, cabra da peste Sou banqueiro, não despeço pagode Na roda de samba Eu vim de mulher gostosa Pra cima, eu jogo o laço Como é que é? Eu jogo o laço Eu jogo o laço Eu jogo o laço Atenção homens do festival de verão Eu gostaria que vocês imaginassem nesse exato momento Que quem estivesse aqui em cima agora Fosse a mulher mais maravilhosa Mais gostosa do mundo Então atenção, atenção homens de Salvador Atenção homens do Brasil inteiro Eu quero ouvir só vocês cantando Rodô aí Vamos fazer de conta que vamos pegá-la Um, dois, três, dia Então Podem puxa aí, meu irmão Gança ali, meu irmão O swing tá gostoso e ela é parada demais O swing tá gostoso e ela é parada demais Se o swing tá gostoso e ela é parada demais O swing tá gostoso e ela é parada demais Por que você não cai na quebrança? Ou se levanta com essa surgueira Eu tô na área, então vê se isso conta Chega pra de baixo e vem cair na quebradeira Por que você não cai na quebrança? Ou se levanta com essa surgueira Chega pra frente, chega a mim, mim, mim Vamos lançar, vamos lançar Quando tá com vergonha, deixa de golpeiro e vai Na quietadeira, deixa de golpeiro e vai Deixa de golpeiro e vai Na surgueira, deixa de golpeiro e vai Esse swing vem de lá de Salvador Salvador, 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 Salvador Mas é atrás do harmonia que eu vou Que eu vou, que eu vou, que eu vou E esse swing vem de lá de Salvador Salvador, 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 Salvador E é atrás do harmonia que eu vou Que eu vou, que eu vou, que eu vou E a galera balançando Fazer treineiro, quatro metros da praça Chega pra perto, não é brincadeira Vem com a harmonia Tá com vergonha? Deixa de poder e vai Na suqueira Deixa de poder e vai Tá com vergonha? Deixa de poder e vai Na suqueira Deixa de poder e vai Coisa linda É isso aí, meu povo E esse suíno de lá de Salvador Mas é atrás do harmonia que eu vou E esse suíno de lá de Salvador Segura, vem de lá E é atrás do harmonia que eu vou E esse suíno de lá de Salvador Vem a galera, o palunça da nossa Fazer primeiro os quatro cantos da praça Chega pra pé, não é brincadeira Vem com a harmonia Tá com vergonha? Deixa de poder e vai Deixa de poder e vai Deixa de poder and vai Na suqueira Deixa de poder e vai Seita com vergonha Deixa de poder e vai Na suqueira Deixa de poder e vai Boa vergonha Deixa de poder e vai Alô, meu Brasil! Seu swing tá gostoso e a levada tá demais Mas Suing tá gostoso e a levada Não dá mais votar E o swing tá gostoso 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 A harmonia tem o prazer de apresentar O naipe mais ousado do Brasil É... Cleiton Júnior Maceió Gilberto Edmilson O nosso boca Júnior Maceió Júnior Maceió Júnior Maceió Júnior Maceió Júnior Maceió Júnior Maceió Meu Deus que coisa louca O arrepio que me dá O swing é esse, manhã Quando te tiro a ver na areia Overdose de carinho Mas até pode te matar Deixa, deixa eu te falar E eu sei Sei que não sou perfeito Com você faço o bom jeito Sem ter medo de errar Eu amo Já disse que te amo Atenção meu povo maiano Joga Vou levantar a minha vela Vou continuar esse romance Vou continuar essa jornada E eu te levo o horizonte Não sei onde vou Vou levantar a minha vela Vou continuar esse romance Vou continuar essa jornada E eu te levo o horizonte Deixa eu te dizer Vem cá Beija, beija minha boca Meu Deus que coisa louca O arrepio que me dá Quando te tiro do meu jeitinho Overdose de carinho Até pode me matar E eu sei Eu sei que não sou perfeito Com você faço o bom jeito Sem ter medo de errar Eu amo Mas eu já disse que te amo Eu quero ver ela, meu povo Joga a mãozinha para o ar Vou levantar a minha vela Vou continuar esse romance Vou continuar essa jornada E eu te levo o horizonte Como é que é? Como é que é? Eu vou levantar a minha vela Vou continuar esse romance Eu vou ocupar os dois juntos Nessa jornada eu te levo Vambora bailar Vambora bailar Tchau, 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 tchau lai É que eu sei, sei que não sou bem Todos os homens que estão aqui Procuram fazer com jeito Sem ter medo de errar Porque eu amo Mas eu já disse que te amo E é nesse oceano Choca pra cima! Eu vou levantar a minha vela Vou continuar esse romance Vou continuar os outros Nessa jornada me leva o horizonte Não sei onde vão chegar Vou levantar a minha vela Vou sair pra continuar esse romance Não sei onde vão chegar Eu não sei onde vão Eu vou levantar a minha vela Choca pra cima! Choca pra cima! Eu vou continuar esse romance Não sei onde vão chegar Não sei onde vão chegar Tem uma música que é o seguinte Ah, essa não ainda, né? Essa mesmo, só um pedacinho A galera conhece Saltão Quebre samba Que 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 quebre samba Que que quebre samba Vocês já sabem tudo O gostoso é que a gente não precisa dizer mais nada Todo mundo já sabe tudo Vamos embora Swing ou've Uh... Swing ou Em Sueme gol! forca pra cima! Quero me samba! Quero me samba! Cheguei pra curtir Essa swingueira Com madeira de Itaí, tudo tá gostoso, tá legal Show de quebradeira Com remelexo xingado do corpo Então se liga, não existe coisa igual Vem pro harmonia que tem Um abraço a galinha de Pernambuco Tá marcando presença, por isso meu bem Vem, vem, se tá disposta, morena, vem comigo assim Quebre e samba, quebre e samba, quebre e samba, quebre e samba Tá disposta, morena, vem comigo assim Quebre e samba, quebre e samba, agora quebre e samba, quebre e samba Gaia na gangaia, não marque bobeira A terra vai tremer, levanta a poeira Essa daí tá no nosso disco, tá no nosso CD Quebre e samba, quebre e samba, quebre e samba, quebre e samba Cheguei pra curtir Essa swingueira Madeira de Itaí, tudo tá gostoso, tá legal Show de quebradeira, mamãe Tudo rebeldeira, tudo bem, quebre e samba, quebre e samba, quebre e samba, quebre e samba, quebre e samba Quebre e samba, 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 quebre e samba O som em modo harmonia foi ficando assim Um bem beleza Se você vier, o nosso samba vai dar pé Vem no balanço da maré Vou te dizer como é que é Se você vier, o nosso samba vai dar pé Vem no balanço da maré Vem no balanço da maré Vou te dizer como é que é Tá na avenida esperando por nós Quando passar eu quero ouvir tua voz Se balançar atrás do trio não é nada mal Que a luta esse verão já é carnaval Tá na avenida esperando por nós Quando passar eu quero ouvir tua voz Se balançar Agora eu quero ver o negócio ficar bonito em mar Já é carnaval É que se tá encarado, espera aqui Tira a mão do bolso Tira a mão do bolso Joga ela pra cima Tira a mão do bolso Joga ela pra cima Colma, cola, cola A cola dessa menina Tira a mão do bolso Agora tira a mão do bolso Agora tira a mão do bolso Vou lá atrás do arroz O dia que é pura adrenalina Eu vou Tira a mão do bolso Joga ela pra cima Simbora meu povo Joga ela pra cima Se você vier nosso seta vai dar fé Bebendo o balanço da maré Vou te dizer Vou te dizer Vou te dizer Como é que é A avenida esperando por nós Quando passar eu quero ouvir tua voz Se balançar atrás do trio não é mal Falou desse verão Já é carnaval A avenida esperando por nós Quando passar eu quero ouvir tua voz Se balançar atrás do trio não é nada mal Alô meu festival Taí para deus Espera onde? Tira a mão do bolso Força aí Tira a mão do bolso Joga ela pra cima Deixa e tira a mão do bolso Joga ela pra cima Toda agora Na bola dessa menina Eu tô Tira a mão do bolso Joga ela pra cima Eu disse Tira a mão do bolso variables Vou lá atrás da raponia Que é pura adrenalina Eu vou Tira a mão do bolso Joga ela pra cima Deixa e tira a mão do bolso Joga ela pra cima E agora tira a mão do bolso Tira a mão do bolso Joga ela pra cima Tira a mão do bolso Coisa linda A minha sorte grande foi você cair do céu Minha paixão verdadeira De ver a emoção Companha teu coração Pra ser feliz a vida inteira É lindo teu sorriso O brilho dos seus olhos Meu anjo que erupindo Doce dos meus beijos Calor dos meus braços Perfume de jasmin Chegou o meu espaço Mandando num pedaço Um amor que não é brincadeira O amor me deu um laço E eu quero ver o festival derrubar Boeira 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 Levantou Boeira A minha sorte grande foi você cair do céu Minha paixão verdadeira De ver a emoção Ganha teu coração Pra ser feliz a vida inteira É lindo teu sorriso O brilho dos seus olhos Meu anjo que erupindo Doce dos meus beijos Calor dos meus braços Perfume de jasmin Chegou no meu espaço Mandando num pedaço Um amor que não é brincadeira E eu quero ver o meu laço Derruba Boeira 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 Levantou Levantou Boeira Boeira Chegou Mandando num pedaço Um amor Pegou Só vale se o festival Saí do sol Boeira Boeira Poeira, poeira levantou, levantou, deixa a mãozinha lá em cima disso aí Poeira, poeira, poeira levantou, 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 eu quero ver Poeira, poeira levantou, 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 levantou Vamos, Cesar! Mais uma nova do nosso CD! Vamos balançar! Eu nasci dentro do samba no meio do barco Sabe, esquina, Bahia, rola muito zum 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 Quando chega primeiro eu não consigo esperar Vou pra ser pra primeiro e pegar meu abadado Eu tô atrás do harmonia porque eu quero Se a gente balançar, se a gente balançar Se a gente balançar, o bruxo vai pegar Na marcação comida, tava com arrepia O som que nos embara sobe o harmonia Na marcação comida, entra lá com o harmonia O som que nos embara sobe o harmonia O som que nos embara sobe o harmonia Pode ser! Contando pelo som a gente se esquanda Vendo a multidão que encanta Quando começa a gritar Harmonia! Me deixa com mel e água na boca Essa sensação A harmonia chega mais! Chega mais! A marcação comida, tava com o arrepia O som que nos embara sobe o harmonia A marcação comida, tava com o arrepia O som que nos embara sobe o harmonia O som que nos embara sobe o harmonia O som que nos embara sobe o harmonia E eu nasci dentro do samba No meio do batifum Já pisca que na varia, rola muito sul 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 Quando chega fevereiro, eu não consigo esperar Vou pra chegar primeiro Vou dizer, vou dizer Mas é que eu vou atrás do harmonia Porque eu quero é ver Terceiro com o arrepia A marcação comida, tava com arrepia Só o brilho e se embara sobe o harmonia A marcação comida, tava com arrepia O futebol, o futebol, o futebol, o futebol Contando emoção a gente Te espanta, vendo a multidão Me encanta quando começa a gritar Amoria! Me deixa com mel e água na boca Essa sensação Amor, meu festival! Amorcação, comida, cada rua arrepia 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 Eita marcasso, comida Fima da marcasso Alô, Caternas, um abraço, irmão Um abraço forte da família também pra você Um abraço forte da família também pra você Um abraço do amor, gente Delícia Eu fico amarradinho Quando você se amarece Afemora, eu fico alucinado pelo teu carinho Bate uma boca bonita Mas é o seguinte, ó Tem um casal aí que quer dançar aqui agora Mas tem que tá aqui perto, hein? Quem aí quer dançar? Vem, 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 cadê? Suba, suba, vocês dois, rapidinho Rapidinho, vem Aqui, 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 vem Vem, 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 rapidinho Vem, 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 vem Isso, suba, 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 suba Isso Vem, 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 vem também vocês Rápido, 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 rápido Vem Isso Swing, boa, swing, boa, vem Atenção é o seguinte Vocês já conhecem o procedimento? Os dois já conhecem o procedimento? Então vai um de cada vez Primeiro, deixa primeiro eles dois lá, vá Vocês dois, vocês dois Não sabe nada Vou te mostrar como é que é mais ouro Presta atenção, presta atenção Presta atenção O vento eu não aguento mais Assim vai matar o papai Assim vai matar o papai Esse vento eu não aguento mais Assim vai matar o papai Vai, vai O vento eu não aguento mais Assim vai matar o papai Esse vento eu não aguento mais É isso, né? Vai, vai Saltaram a Sheila Carvalho, hein? A Sheila Carvalho Você é a senhora das disfarçadas Só danada Vai lá, irmão Aprendeu? Aprendeu? Aí é com ela, você? Ah, vá, vá Venha, então venha Venha, venha, venha Bora Pouco pop e muita dança Vai, 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 vai E tem que se ai O bacon não aguento mais O bacon vai matar o papai O bacon não aguento mais Assim vai matar o papai Vai, vai, o bacon não aguento Vai, vai, assim vai matar Vai, vai, o bacon não aguento mais Segura, segura, segura A bola vai vocês dois, vocês dois Rapidinho, rapidinho, rapidinho E tem que se ai O bacon não aguento mais Eu disse assim vai matar o papai O bacon não aguento mais Assim vai matar o papai Vai, vai, o bacon não aguento Vai, vai, o bacon não aguento mais Vai, vai, o bacon não aguento mais Vai, vai, o bacon não aguento mais Vem cá, vocês dois, vem cá, vem cá, vem cá Os dois Vamos fazer de conta o seguinte Casal número um, casal número dois Quem vocês escolhem? Não, não ouvi direito Casal número um, casal número dois Quem vocês escolhem? Hein? Não, não tô ouvindo Mais alto, gente Casal número um Então vou fazer o seguinte Por minha conta Vocês dois vão sair no bloco Mereceu, compadre Vai lá atrás e acerta a parada Malandro E eu disse assim vai matar o papai Vem que eu não aguento mais Se vai matar E eu disse ai Vem que eu não aguento mais Se vai matar o papai Vai, 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 vai Vem que eu não aguento mais O vento não aguento mais Vem que eu não aguento mais É... Godoni Vai me pagar este cachê ai meu irmão Vamos cimora, meu povo! Tô bem comparado desde o momento Escute o swing com medo no centro Não, não turma de tocar e caia pra dentro Esqueça a tristeza e o sofrimento Vamos cimora! Ô, maurema, me acompanha Pois parado eu não posso ficar Nessa onda eu não saio mais, não Tristeza tem uma solução Ele se mexe, agora mexe, mexe, mexe mais Agora mexe, 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 mexe mais Eita quebradeira Eita quebradeira Eita quebradeira Hoje não quero agonia Eu quero essa fiqueira Eita quebradeira Eita quebradeira Eita quebradeira Obrigado.